Eu sou espanhola, chamo senhor, chama Lula, chamo senhor, deixa eu apertar a mão, eu vou morrer, não pode ser? Você também? Não sei, que seu pai está aqui na linha, não meu pai, José. Alô, presidente Lula, encantado de saludar, muito prazer. Estou aqui com a sua filha. Viva o Corinthians, viva o Corinthians, querido. O que lhe ha dicho? O rei de España, Borboninho, o que lhe ha dicho? Por que não te callas como a Chávez? Isso. É um abraço, presidente, muito contento que lhe han dado o prêmio. Dele um beijo, um beijo a minha filha, 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 um beijo, menos tramba e mais trabalhar para sair da casa. Um abraço, querido. Um abraço, presidente Lula, muito obrigado, muito obrigado, que em Toledo hace frio, muito obrigado. Tchau, 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 presidente Lula. Tchau, tchau, presidente Lula. Tchau, tchau.